A UEL apura uma denúncia de concessão irregular de bolsas de mestrado no curso de Ciências Sociais. Pelo menos cinco alunos foram contemplados de maneira irregular com bolsas de mestrado no curso de Ciências Sociais no ano passado. Para ingressar no programa, é preciso atender diversas exigências. No caso de servidores públicos, o benefício só pode ser concedido aos que tiverem remuneração bruta inferior ao valor da bolsa, que é de R$ 1.500,00. Quatro desses estudantes atuam na rede pública de ensino e recebem salários maiores que o pago pela bolsa. Já encaminhamos essa documentação para a comissão de bolsas para que faça sua manifestação, junte toda a documentação e restitua esse processo aqui para a procuradoria jurídica e reitoria, onde nós vamos analisar. Os cinco alunos não puderam prorrogar a bolsa. A denúncia foi feita por outro estudante, também contemplado no mesmo programa de mestrado. A direção da UEL espera agora o começo do semestre para instaurar uma sindicância. Eu penso que pelo menos de 30 a 60 dias ainda para uma resposta. Isso depende de uma apuração concreta, dos fatos, se houve omissão ou se houve realmente um erro e qual que é a natureza desse erro, para depois, se for o caso, instaurar um outro processo, que é um processo disciplinar, para realmente verificar a responsabilidade. de um processo disciplinar, para um projeto disciplinar, para um projeto disciplinar,